Bom, eu estou preparando aqui o ambiente para fazer uma jam session virtual com o meu irmão que mora em Maui, Nova Iva. E ele toca lá há uns 20 anos, com uma menina que canta muito bem, a Renata. Eu vou estar tocando com eles, piano, com dois caras que tocam juntos a vida inteira. Qual é a tua dica para eu entrar e não atrapalhar o negócio? Mas é o seguinte, quando a gente está tocando, tem algumas regrinhas que são importantes a gente seguir. Porque tocar é mais ou menos como conversar em grupo. Várias pessoas estão conversando. Então, quando uma fala, a outra escuta e assim por diante. Então, a gente tem que estar... Então, regrinhas básicas. Primeira coisa, ajusta os volumes bem. Não dá para você se ouvir muito alto nem muito baixo. Você tem que ouvir o que eles estão tocando, mas também precisa se ouvir. Mas ninguém pode estar passando por cima de ninguém. Porque aí não funciona, não fica bacana. Então, a primeira coisa é isso. Quando você está bem equalizado, você consegue ouvir melhor tudo o que está acontecendo. Se você está se ouvindo muito, vai ser ruim de você conseguir trocar, fazer música junto com eles. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte, a gente tem dois ouvidos e uma boca, né? Na música é a mesma coisa. É para ouvir o dobro que toca. Não é para chegar tocando. Tipo assim, você tem um arranjo, eles vão tocar... Que música eles vão tocar? Vão tocar a Han. Aí você já sabe tocar a Han, você tem lá o seu arranjo da Han. Você vai sair mandando a mão e tocando o seu arranjo da Han. Não vai funcionar. Você tem que ouvir o que eles fazem com a Han. E você vai acrescentando, aos poucos. Aos poucos. Você é um cara que tem um ouvido bom. Você tem... Eu te conheço. Já tivemos... Não só virtualmente, mas lá no camp a gente esteve junto, né? Tive a oportunidade de te ouvir tocando e tal. Então, eu sei que você, além de ter bom gosto, de harmonia, tudo, você tem um bom ouvido. Você é um cara que se vira bem. Então, eu acho que você não vai ter muito problema, não. A única questão é saber se esse software aí vai te dar uma... Vai te dar uma impressão real do que está acontecendo musicalmente. Eu não sei. Eu não costumo usar esses softwares de jam, né? Se você vai estar ouvindo mesmo no tempo real, para poder... Mas se puder ser gravado, é muito bom. Porque se você faz uma vez, grava, e você ouve o resultado, aí você pode se ajustar para a próxima vez. Isso é uma coisa legal. Grava. Então, eu acho que basicamente é isso. Entender também em que região que o teu irmão está tocando. Se ele for aqueles violonistas que tocam mais aqui, ó. Você vai tocar... O violão é de som uma oitava abaixo do que deve estar escrito. Então, se você pensar nesse som aqui, isso aqui é um som grave. É uma região médio grave do piano, né? Média para grave. Você pode tentar ir para o outro lado. E se ele for um cara que toca assim... Aí você vai encher a mão mais para o centro. Eu fico o tempo todo ligado. Quando eu estou tocando com outro violonista, ou com outro instrumento de harmonia, eu fico o tempo todo ligado para onde o cara foi. Se ele for para o agudo, eu vou para o grave. Se ele for para o grave, eu vou para o agudo. Para poder... O som... Eu tenho uma experiência grande de fazer isso, porque eu toquei muitos anos com o João Bosco, que toca violão. Então, ele tocava violão e eu também. O violão e guitarra. Então, eu estava o tempo todo fugindo da região que ele tocava. O tempo todo. Porque se você toca na mesma região, a chance de dar um... Dar um nozinho é grande. Uma outra coisa que você pode prestar atenção... Tem uma regra básica de colocação das notas de tensão nos acordes. Se você vai botar nona, décima terceira... Tem uma regrinha básica. Que é... Se você vai resolver para acorde maior, você usa décima terceira maior e nona maior. Se vai resolver para acorde menor, usa décima terceira menor e nona menor. Porém, essa regrinha pode ser quebrada. Eu não sei como é que teu irmão toca, qual é o arranjo que ele está fazendo. De repente, ele vai fazer... Está resolvendo para um acorde menor e está botando um décima terceira maior. Treze com bemol nove. É comum acontecer também. Às vezes, o cara vai para um acorde maior e faz bemol treze e resolve no acorde maior. Ou bemol nove, bemol treze e vai para o acorde maior. O que o natural seria nove, treze e ele faz bemol nove, bemol treze. O que é lindo também. Não é o... Vamos dizer, não é o diatônico. Ele está saindo um pouco do diatônico, está alterando dentro do diatônico. Então, uma coisa que é importante, eu faço muito isso. Quando eu vou tocar o acorde dominante, de cara eu toco só terça e sétima. E ouço o que o cara está tocando. E aí eu completo ele logo na sequência. Sacou? Então, eu vou fazer um sol sete e eu faço aqui. E depois eu faço isso, ou isso, ou isso, ou isso, ou isso. Sacou? O nono maior. Porque eu tenho que ouvir o que ele... Porque se ele toca isso aqui, e eu fizer isso aqui, e ele está fazendo... Os dois funcionam. Está indo para o dó maior. Pode ser... Eu não sei o que ele está fazendo. Então, você tem que... Eu só toco isso aqui. Só toco terça e sétima, cara. Para você é ótimo, porque a mão esquerda... Para mim é mais difícil. Mão esquerda, você toca terça e sétima. Ouviu? Completa. Sacou? Ouviu? Completa. Ouviu? Completa. Ou vai na boa. Ou vai no que é o... Vamos dizer assim, o que seria o natural. O acorde sub-5, por exemplo, é nona maior, 13, décima primeira aumentada. 98% das vezes. Tem um casinho ou outro que o cara bota a quinta aumentada? Tem. Tem um casinho ou outro que o cara bota a nona aumentada? Tem. Assim, pode acontecer de dar errado? Pode. Dizer se o cara quer ir para uma ou outra. Então, você tem que estar com a orelha aqui, o tempo todo, quando você está tocando a dois. Muito aqui. E... 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 Tchau.